Hello there! O Salão de Beleza é um local visitado por turistas, assim como um restaurante ou um hotel. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo para quem resolver mudar o visual ou para quem precisar mudar o visual enquanto viaja. Você vai aprender tanto vocabulário quanto frases básicas para expressar o serviço que você quer. Eu não vou conseguir cobrir exatamente tudo que um cabeleireiro pode te dizer ou te perguntar, mas certamente você vai conseguir receber o serviço que você quer. Para o próximo vídeo eu vou abordar o mesmo assunto, mas vai ser o inglês na vibearia. Vamos começar com a tradução de cabeleireiro, o profissional que corta tanto o cabelo dos homens quanto o cabelo das mulheres. Esse profissional é chamado de Hair Dresser, Hair Dresser, Hair Stylist, Hair Stylist ou apenas Stylist, Stylist. Para o Salão de Beleza ou Salão de Cabeleireiro nós dizemos O primeiro passo assim que você entra no Salão de Beleza é agendar um horário com a recepcionista. Você vai chegar e ela vai dizer E aí você vai tentar agendar um horário com ela. Para datas específicas você pode perguntar dessa forma Eu tenho um vídeo sobre números ordinais se você quiser estudá-los você clica nesse link aqui, ok? Para dias e horários você pode solicitar dessa forma Se você quiser um horário para o dia seguinte Então você diz Agora se você quiser tentar a sorte de ser atendido na hora Então você pergunta Para você se sentir mais à vontade Eu sugiro que você diga à recepcionista que é a sua primeira visita antes mesmo de agendar o horário Você pode dizer I haven't been here before I haven't been here before Ou It's my first time here It's my first time here Se você quiser fazer o seu cabelo com um determinado profissional porque alguém te indicou então você pede dessa forma Can I make an appointment with Tracy, please? Can I make an appointment with John, please? Ou uma estrutura mais completa Can I make an appointment with Tracy for the 8th of December? Can I make an appointment with John for the 8th of December? Provavelmente a recepcionista vai te perguntar que serviço você vai querer What would it be for? What would it be for? Ou What do you need to have done? What do you need to have done? Então você explica quais são esses serviços Vamos ver duas estruturas diferentes para você se expressar I'd like to get ou I'd like to have I'd like to have a cut ou I'd like to have a haircut I'd like to get a wash and cut I'd like to have a wash, cut and dry I'd like to have a wash, cut and style I'd like to have a trim I'd like to get a blow dry I'd like to have partial highlights I'd like to have full highlights I'd like to have a partial beleyage I'd like to have a full beleyage Beleyage é uma outra técnica para fazer mechas usando apenas o pincel Dizem que o visual fica mais natural, ok? Beleyage no português parece ser balayage Uma observação que eu quero fazer aqui Para cada serviço há um valor a ser cobrado, ok? Se você vai pedir a lavagem, o corte e uma escova Então você vai ser cobrado por três serviços Se você quiser apenas um penteado Então você vai dizer I'd like to get ou I'd like to have my hair styled I'd like to have my hair styled Eu acho muito interessante Se você for fazer um penteado ou um corte Você leva uma foto desse cabelo Se for um penteado, você diz assim I'd like this kind of hairstyle Se for um corte I'd like this kind of haircut Eu tenho certeza que uma imagem vai valer muito mais que mil palavras Então o cabeleireiro vendo essa foto Ele vai ter uma ideia plena do que você realmente quer Alguns penteados que eu vou listar aqui são Um penteado ou um penteado ou uma foto Antes mesmo de você solicitar Esses serviços O cabeleireiro vai te perguntar Assim como a recepcionista te perguntou What can we do for you today? What can we do for you today? Ou What are you looking to do today? What are you looking to do today? Ou What do you want me to do to your hair today? What do you want me to do to your hair today? What do you want me to do to your hair today? Você pode responder usando os modelos anteriores. Quando você for solicitar o preço do serviço, seja simples. Se você for solicitar, por exemplo, um serviço apenas. I'd like a haircut. How much does it cost? How much does it cost? Ou seja, quanto custa o corte de cabelo? It está substituindo haircut. Para você não ser repetitivo na sua fala, então você usa pronomes pessoais para substituir o substantivo já mencionado. I'd like a haircut. How much does it cost? Se for dois ou mais serviços. Por exemplo, I'd like a wash and cut. How much do they cost? I'd like a wash and cut. How much do they cost? They está substituindo os dois substantivos. Que é o wash and haircut. Vamos ver mais alguns exemplos quando o cliente solicita sete serviços em um salão. I'd like to get a cut and blow dry. I'd like to get a trim and highlights. Could you please trim my hands? Could you please trim my hands? I'd like to get a haircut, please. How much do you want off? Ou How much do you want taken off? How much do you want off? Ou How much do you want taken off? Há duas formas de responder essa pergunta. Primeiro, você pode falar em centímetros. One centimeter, two centimeters. Então, são um ou dois centímetros que você quer que ele tire. Se você não tem certeza em centímetros, então você pega o seu cabelo, certo? E mostra pra ele. Ah, maybe this much. Ok? Maybe this much. Pronto. Você respondeu pra ele até que ponto você quer que ele corte o seu cabelo. Alguns cabeleireiros perguntam que lado os clientes preferem repartir o cabelo. Where do you part your hair? Where do you part your hair? To the right? To the left? Ou in the center? To the right? To the left? In the center? Ele vai te perguntar se você quer passar algo no cabelo pra ele finalizar o serviço. Would you like anything on it? Would you like anything on it? Você pode dizer some hairspray. Some hairspray. Some gel. Ou a product. A product. A product to seal my hands. A product to seal my hands. E por último, você pode pegar alguma recomendação de produto para o seu tipo de cabelo. Basta perguntar... What product would you recommend for dandruff? Dandruff. Oily hair. Oily hair. Dry hair. Dry hair. Flat hair. Flat hair. Split ends. Split ends. Obviamente, alguns cabeleireiros vão querer saber dos clientes o que eles acharam sobre o serviço prestado. Então, eles vão perguntar... What do you think? What do you think? Ou... How do you like it? How do you like it? Se o serviço foi satisfatório, você pode dizer... It looks nice. I love it. Thank you. It looks great. Thank you. Se você quiser, você pode dizer que você amou, você adorou. I love it. It looks great. I love it. Thank you. Eles vão adorar em saber. E quando o serviço terminar, ele vai dizer... You're all set to go. You're all set. Ou... You're ready to go. You're ready to go. Bom, eu espero que esse conteúdo seja válido para você algum dia. Não se acomode, pois há mais serviços oferecidos no salão para você aprender. Inúmeros termos que eles utilizam para falar sobre os procedimentos desses serviços. No próximo vídeo, eu vou trazer o mesmo assunto, mas será inglês na barbearia para os homens. Until then, you take care.